Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje eu vou ficar somente atrás dessa telinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês como eu limpo meus pincéis de maquiagem Eu já mostrei pra vocês como eu lavo minhas esponjinhas Eu vou deixar linkado aqui, passando por aqui pra vocês verem E hoje eu vou limpar os meus pincéis porque eles são precários de sujo E vocês vão acompanhar comigo Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Bom meninas, eu já estou aqui com os meus pincéis Esse aqui é o de rosto E esses aqui é o de olhos E pra gente poder lavar, eu uso condicionador Ou creme também, se vocês quiserem creme de deslitação Eu gosto de dar condicionador E uma peneira, eu tinha peneira de páscoa, porém ela quebrou Mas também pode ser peneira sim, tá bom? E gente, por que eu uso condicionador e não shampoo? Porque gente, pra as cerdas continuarem macias e tudo mais Precisa de ter alguma coisa condicionante Uma coisa que vai deixar maciez E no caso do condicionador vai fazer isso Se você não tiver algum produto específico para as pincéis, tá? Então, bora começar Eu vou começar com os pincéis de pele Vamos lá Primeira coisa que eu faço é abrir a água E jogar um pouquinho em cima da cerda, ó Tá vendo? Desligo a água Coloco um pouquinho de condicionador dentro da peneira E começo a fazer movimentos circulares com o pincel, ó E devagar também, tá gente? Não faça nada correndo, não Tem que ser devagar mesmo Porque Senão pode correr o risco de danificar o seu pincel Então Vou fazendo esse movimento de vai e vem nos pincéis Esses pincéis com que onde que vai creme, igual base Essas coisas assim Eles tem a tendência de grudar mais produto neles Então por isso que eu demoro ter mais tempo de limpar Aí às vezes eu ligo a água E vou passando desse jeito assim Igual eu tô fazendo Ó E a água bem devagar, hein Tá vendo? Não preciso de abrir a água grande não Água forte no caso, né? E vai passando, ó Vocês também podem usar, gente O shampoo da Johnson de bebê amarelinho Que também super funciona, tá? Então Vou fazendo esse trabalho aqui E olha como é que ele já está ficando E olha como é que ele já está ficando Eu acho que ele já está ficando E eu vou fazer esse trabalho aqui Então Fiz o que é isso? O que é isso? Esse pincel aqui, gente, por exemplo, ele é de dual fiber, né? Ele é de passar creme ou base ou corretivo, coisas cremosas. E ele tá vendo, ele acumula bastante produto. Então, você fica por um bom tempo aqui com ele, esfregando todos esses produtos. Esses pincéis aqui de escovinha são os mais chatos de limpar, porque olha como é que eles grudam muito produto, gente. Aqui tem muita barra, vocês não tem noção. Dá pra você usar aí umas cinco barras, assim, que dá pra vocês usarem barras, gente, sabe? Esse é o mais chato de poder lavar. Eu sempre coloco primeiro ele aqui, ó, na água. E aí, depois eu vou vindo com ele e fazendo os mesmos movimentos. Só que ele é bem mais chatinho, sabe? De tirar. Você fica um bom tempo tirando. Então, paciência. E aí, depois eu vou vindo com ele. 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 Se inscreva no canal. 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 Alguns meus ainda estão assim. Porque tem mais de 6 meses. Que eu não lavo meus pincéis. E o ideal é pelo menos lavar. Uma vez ao mês. Só que a gente fica com preguiça. Mas enfim. É o resultado final dos pincéis. Bom meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desse vídeo de como limpar os pincéis. Os pincéis estão lá. Sendo lavados. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. E tchau.